Olha, come on! Não! Good boy! Good boy, come on! Perfect! Olha o pé, Luan! Olha a tua base, filho! Ele tá segurando com a tua mão, Luan! Quebra e vai! Flip over, come on! Flip over! Quebra a mão! Turn, good boy! Hold him! Hold him! Trabalha, Luan! Você tá aceitando o jogo dele! Você vai fugir da mulher! Você é domina, Luan! Vai pra frente! Olha o teu joelho! Deixa ele pegar não, Luan! Entra por baixo, Luan! Entra por baixo, Luan! Velocidade, Sam! Força da calma! Derrubou! Segura, segura, segura! Luan! Fica aí, Luan! Fica aí, fica aí! Fica aí, fica aí! Segura, Luan! Luan! Quando tiver nessa posição, tu volta pra cá em pé! Senta! Luan! Ele vai dobrar o joelhinho, tá falando, meu irmão! Entendeu? Abaixa mais que ele! Abaixa o quadril! E aí? É! Eu sou o quadril! É! 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 Fica aí, Guerreiro! Fica aí, Luan! Fica aí! Pera, pera, pera! Fica aí! Fica aí! Não sai! Não sai! Dez segundos! Dez! Cinco! Seis! That's it! Não sai!